Se você gosta de surf, não pode deixar de conferir uma exposição em Santos. Sabe aquele momento exato para tirar a foto? O Santista Sebastian Rojas se arrisca, vai junto, mergulha na onda e consegue esses registros. Não é à toa que é considerado um dos melhores fotógrafos de surf do Brasil. Colaborador em diversas revistas de esporte. As 16 fotos fazem parte da exposição no Foco da Onda, montada para celebrar o Dia Internacional do Surf, comemorado em 20 de junho. Além das belas imagens, o público também pode conferir 14 modelos de pranchas de surf. Muito legal, muito interessante. Acho que é bem-vindo e tudo que é cultural é bem-vindo para a cidade. O Shopping Miramar fica na Rua Euclides da Cunha, número 21, no Gonzaga. Quem quiser conferir, tem até o dia 5 de junho. Está gostando da exposição de surf aqui no Miramar? Adorando. Acho que faltava um pouquinho mais desses incentivos, principalmente para a juventude ver o esporte, a referência brasileira, como é que é o Brasil hoje. Nós estamos em Medina e fora, fazendo sucesso. A gente não dá devida importância. Acho uma iniciativa excelente. Está gostando? Você acha que deixou o shopping mais colorido? Deixou mais colorido, mais alegre e mais interessante. Conducionante. Oi! Prontucionante! Propleionante! R Soc��� suisabi! Propleionante! Heencato! Tchau, gente.